Música Fala galera do Youtube, beleza? E nesse vídeo eu tô com ele Oi, ninguém me conhece Não, ninguém conhece ele, ele é meu vizinho E hoje a gente tá com uma E morreu A gente tá numa tag Você prefere Eu sempre quis trazer pro canal e agora tenho a oportunidade Para que você está para mais de Um milhão de inscritos Eu queria hein Ó, você prefere Não sei se vai dar de ver, né? É, lógico que vai O que você prefere? Vou começar contigo Continuar vivendo o resto da vida no seu país Ou Mudar e viver o resto da vida no Noruega Eu prefiro Eu prefiro o Rue BR Não, não Noruega ou país? Ah tá Vai, ok Então acho que eu moro na China, de certo? É Agora eu Conseguir matar o Chuck Norris Ou conseguir matar o Goku? Não Eu prefiro matar o Chuck Norris Porque aí se eu conseguir matar ele Eu vou ser o fodão Chuck Norris Eu não quero te matar Beleza? Ah, e só para avisar que eu esqueci Eu estou sem o gesso, tá? Então Minha mão Agora eu já consigo fazer ela No momento Minha mão está de velho Ai, eu Mão de velho É Conseguir matar o Chuck Porque o Goku Eu não ia conseguir dar um Kamehameha Ele ia me dar um Kamehameha Antes de matar É Eu sou o Luke Não, eu sou o Luke 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 Tu prefere levar tudo ao pé da letra Ou ser analfabeto? Eita Rápido Ah, o vídeo não pode passar de 5 minutos Valeu galera O vídeo não acabou por aqui Esse é o tal do Mula Tá, vai Eu prefiro levar toda a letra Ok Agora faz para mim É Eu esqueci Possuir um computador de última geração Ou possuir um notebook de última geração Computador Vai Óbvio Próximo Ah não, agora eu faço para aqui Tu fez três perguntas Você prefere Acabar com o Facebook Se tu acabar com o Facebook Porque tu morre Ou acabar com o Twitter Os famosos te matam Tu quer Morrer por mim ou pelos famosos? Por mim eu matava os dois Eu não gosto de mim ou dois Tá, tem que escolher um só querido Eu mato o Twitter Tá vai, agora tu faz para mim Eu quero Ser eternamente mudo Ou ter que amputar uma das mãos Oi, Crado Tu já fez essa experiência, né? Só que tu me amputou Só que quebrou Você é doido? Ela está com cheio de remédio Esse vídeo não vai dar certo Eu vou ter que editar Tá Eu Ser eternamente mudo Mudo? Eu não vou poder xingar Deus me livre Mas eu não vou poder xingar as pessoas Tu vai poder pensar Ninguém vai tratar As duas mãos Uma das duas É, não Uma das suas mãos A mão, né? Porque tem prótese Então Deus vai, Deus Eu tenho que talvez fazer cirurgia Ah, tá Se você prefere Ó Se vocês estão vendo Bate no Diego, tá bom? Porque esse vídeo vai Não vai melhorar o Diego Não possui uma série menor Esse vídeo vai chegar melhor do Diego Com certeza Então Ó Seu pai ou sua mãe Você prefere Seu pai ou sua mãe? Tempo Eu prefiro os dois Tá Tem que escolher Um ou outro Seu pai ou sua mãe Eu prefiro os dois Rápido Agora é rápido Tá Fio Faz comigo Agora é a minha vez Meu bem Treta aí Ser o filho da Dilma Ou arrancar um dedo De cada mão e pé Ser filho da Dilma, né? Porque eu sendo filho da Dilma Eu Todo mundo ia te enxergar também Não, mas eu ia ser rico, velho Altas propriedades Nossa Meu canal no YouTube podia ser o mais top Eu podia gravar vídeo com o PewDiePie Não PewDiePie Tá, vai Última pergunta que eu faço pra ti agora Você prefere um gnomo ou um anão? Eu prefiro o seu Que eu mais gosto É Você prefere só por aqui Um gnomo ou um anão? Eu prefiro um anão Ok Ah não, ué Minha Vai Próxima Próxima Ganhar um bilhão de dólares Ou encontrar a cura do câncer Encontrar a cura do câncer Eu prefiro milhão de dólares Porque já falaram no YouTube Que logo Logo Se eu encontrar a cura do câncer Eu vou poder ajudar muitas pessoas E ganhar muito dinheiro E ganhar muito dinheiro Não muito Porque eu não vou lucrar Tipo Cada vacina Tipo Eu vou cobrar assim No máximo 500 reais Caralho Claro Quanta gente vai colocar Um milhão de reais Uma coisinha Tem que ajudar os pobres Vai Última Tô gostando disso Fazer um exame de toque com ET Ou reeleição da Dilma Da dona Dilma Nossa Ela tá top Só sei Tá qual que você prefere É pra ti isso Eu Não sei Eu prefiro fazer toque com ET Ok Ok agora Ah tá Eu vai Mano Isso tá muito confuso É vai Ficar preso Em uma porta Em um porta-mala Todo cagado Ou ficar preso Em um elevador Cheio de pessoa peidando Ah Pessoa peidando Que eu vou tá peidando junto É Tipo Já é acostumado O vídeo vai ficando por aqui Não se esquece De deixar seu like Se inscreva no meu canal Se inscreva no meu também É difícil de achar o canal dele Mas se inscreva Só tem 5 inscritos Ajuda ele É É E até o próximo vídeo E tchau E até o próximo vídeo